Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vobo Vasco. É, pessoal, vamos trazer aí as últimas notícias do Vascão, as atualizações aí. Zagueiro Dedé revela aí que teve proposta do Vasco, hein, pessoal? Vamos falar desse assunto. Também vamos falar aí da volta do futebol. O Vasco se prepara pra jogar já no sábado contra o Macaé pelo Campeonato Carioca. Também vamos falar aí do volante Raul, que teve uma sondagem do Fortaleza. Vamos falar aí da venda do Marrone, que deve se concretizar hoje e ser anunciado oficialmente como jogador do Atlético Mineiro. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Só clicar aqui no inscreva-se. Vamos aí em busca de 90 mil inscritos, falta muito pouco. Compartilhe aí com seus amigos aí, traz mais as caídas aqui pra gente conseguir atingir essa meta tão importante aqui pro nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui todos os dias, passando a conhecer o nosso canal. Muito obrigado. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco já estaria trabalhando com a possibilidade de entrar em campo já no próximo sábado em São Januário contra o Macaé. O Campeonato Carioca tem a previsão de volta entre os dias 18 e 19. A princípio, seria realizado somente uma ou duas partidas no máximo por dia. Não vai ter como uma rodada cheia, né, pessoal? Como a gente estava acostumado, como tinha no Campeonato Brasileiro, né? Que tinha aquele tanto de time jogando no mesmo horário. E não vai ter isso. Vai ter somente dois jogos, até porque o Campeonato Carioca vai se limitar somente a ser jogado em três estádios. São Januário, Maracanã e no Newton Santos. E o Vasco pode sim já jogar no sábado contra o Macaé. O Alexandre Campello disse que não há motivos para não a realização dos jogos, já que o Vasco já fez todos os testes possíveis aí de Covid-19 nos atletas e estão todos aí prevenidos e prontos para ir para a partida. O Vasco que voltou a treinar com bola na semana passada, ainda não teve assim um esboço da equipe, não teve nenhum tipo de coletivo do time que o Ramon Menezes vai colocar a campo. Eu acho ainda um pouco cedo para essa volta devido ao treinamento do Vasco, né, que não aconteceu e com certeza a gente vai ter uma grande desvantagem, né. O Vasco não vai ter mais torcida, aliás, nenhum time vai ter torcida mais e o Vasco sempre precisou do torcedor para empurrar aí para o nosso time. Às vezes no momento péssimo da partida, conseguir dar a volta por cima e fazer o gol e até mesmo sair vitorioso. Infelizmente, o Vasco pode sofrer bastante sem o apoio do torcedor, já que o nosso time é muito mais fraco comparado a outros clubes da Série A. A gente tem que analisar o que o Vasco fez aí com o Abel Braga no primeiro semestre, um futebol totalmente horroroso, difícil de assistir. E agora torcemos para que com o Ramon Menezes, esse time, dê a volta por cima, volte aí, jogue um bom futebol, que o reforço último contratado, Martim Benítez, ajude muito esse time aí também, junto com o Fred Guarim, o Gê Mancano, Leandro Castan, e também a volta aí do Tales Magno, que já está em fase final de voltar aí a treinar novamente com seus companheiros, se recuperando aí daquela lesão no pé. A gente sabe que não vai ser fácil para os jogadores, né, porque eles vão correr sérios riscos, mas a gente está vendo já que nos outros países está sendo controlado aí o futebol, vários outros clubes já voltaram, time grande, Barcelona, tudo já voltou a jogar, então a marca aqui no Brasil tem aí as medidas cabíveis para que não tenha nenhum tipo de risco de contaminação aí nos atletas, porque é o mais importante. Apesar da curva aqui da pandemia está em crescente, a gente fica aguardando aí, ver se realmente vai acontecer o jogo do Vasco aí contra o Macaé no sábado, assim que tiver a confirmação da partida, vamos trazer aqui no nosso canal. Comenta aí embaixo se você estava com saudades de ver o nosso Vascão entrar em campo, eu particularmente já estava ficando doido já, pessoal, em casa, sem ver o Vasco é difícil. Bom, pessoal, a negociação aí do Marrone com o Atlético Mineiro está próxima de ser oficializada. O Alexandre Campello disse que iria se concretizar no Mais Tardar hoje na segunda-feira. Vamos ouvir o que disse aí o Alexandre Campello em entrevista à Rádio Tupi. Em relação ao Marrone, as coisas caminharam, nós estamos aí em fase final de acerto, de contrato, e muito provavelmente amanhã a gente defina essa situação. Pois é, a situação está perto de ter um desfecho positivo lá para o Atlético Mineiro, e logo, logo vai ser oficializada a contratação do garoto Marrone, que possivelmente pode deixar saudades para alguns torcedores. O Marrone, que tinha muito a evoluir ainda com a camisa do Vasco, saiu precocemente do nosso clube, apesar de não estar vivendo uma boa temporada, muito criticado, eu particularmente critiquei demais o Marrone aqui, mas ele era um garoto, tinha que muito a evoluir, e infelizmente o Vasco precisa de grana e vendeu o garoto Marrone aí por mais ou menos, com pouco mais de 15 milhões, o Vasco irá receber aí do Atlético Mineiro. É uma grana baixa, mas que o Vasco precisava aí urgente para tentar pagar os salários atrasados aí de todos os funcionários. Bom, outro jogador que poderia sair, mas que parece que vai ficar, é o volante Raul. O jogador teve uma sondagem aí do Fortaleza, jogador que foi revelado no rival Ceará, veio para o Vasco, se destacou, teve algumas propostas aí, sondagens também do Atlético Mineiro e do São Paulo, mas ele preferiu ficar no Vasco, e agora o Fortaleza queria tirar o volante do nosso time. O que estava vivendo um impasse aí de renovação com o nosso clube? Tinha boasso de que ele queria um aumento de salário aí, que não aconteceu até o momento, e o jogador desmentiu, disse que não pediu aumento de salário e que quer permanecer sim no Vasco. E o Fortaleza vai ter que ir buscar outro jogador, porque aparentemente o Raul não quer deixar o Vasco agora. Ele é um jogador fundamental, né pessoal, titular aí com praticamente todos os treinadores que passaram pelo Vasco e escalaram o Raul de titular. Eu acho ele um bom jogador, muito porque ele fez no ano passado, nesse ano ele não estava vivendo uma boa fase, assim como todos os times do Vasco. O time do Vasco esse ano foi totalmente horroroso, fora ali o Germán Kami, que é um artilheiro nato, né pessoal, ele salvou muito a pele do Vasco, mas o restante do time do Vasco estava muito mal, e o Raul também. E torcendo para que ele dê a volta por cima, jogando com a camisa do Vasco, volte a desenvolver aquele futebol lá do ano passado, quando ele estava trabalhando junto com o Luxemburgo, o Luxemburgo botou o Raul para jogar, fazia praticamente todas as funções ali no meu campo, chegou a fazer gols com a camisa do Vasco, foi muito importante, tomara que o Raul retome esse futebol, só o Vasco tende a ganhar aí, com o jogador estando jogando bem. Bom pessoal, e para fechar, vamos falar aí do zagueiro Dedé, em entrevista, o Dedé confessou que teve propostas aí de dois clubes da Série A, entre eles está o Vasco, ele teve proposta do rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, e também aí do nosso clube, o Vasco teria aí entrado em contato com o Dedé no início da temporada, a gente aqui no canal falou demais desse assunto, estava muito quente mesmo, parecia que o Dedé iria voltar para o Vasco, ficou assim, parecia que um sonho impossível, que estava quase se tornando realidade, infelizmente o Dedé não veio para o Vasco, ele permaneceu no Cruzeiro, e logo depois disso ele teve uma lesão, uma grave lesão, e ficou aí muito tempo parado até o momento. O jogador revelou que teve uma proposta do Atlético, mas que nunca iria fazer isso, trocar o Cruzeiro pelo Atlético, e outra possibilidade seria o Vasco, e aparentemente o Vasco não deve ter grana para bancar aí a contratação do Dedé, o Dedé não revelou os valores da proposta que o Vasco fez para ele, e talvez não deve ter agradado porque ele não aceitou, né pessoal, se o jogador está no Cruzeiro é porque ele não aceitou a proposta que o Vasco fez para ele na época, e portanto o Dedé deve estar bem longe de vir para o Vasco, porque o Vasco não tem grana, talvez se o Vasco tivesse uma estrutura melhor, ou de financeiro maior, talvez o Dedé teria vindo para o Vasco, ou até mesmo poderia chegar para a disputa do Campeonato Brasileiro, a gente sempre sonhou em ir com a zaga com o Dedé e Leandro Castan, cara, seria uma baita zaga, seria uma das melhores zagas, se não a melhor zaga aí do Brasil, na minha opinião, infelizmente a grana do Vasco é curta, não dá para fazer loucuras, e eu acho que o Dedé não tem a possibilidade de vestir a camisa do Vasco, pelo menos em 2020, talvez, quem sabe, em 2021 aí, com a próxima gestão, traga recurso para o Vasco, ele seja contratado, o que me preocupa no Dedé é as suas lesões, o jogador tem muitas lesões, convive demais, lesionado, sempre está lesionado com problemas no joelho, fez ou operou, se eu não me engano, os dois joelhos já, e convive aí com esse problema crônico aí de lesões, e eu acho bem arriscado pagar um valor gigantesco pelo Dedé, se talvez ele possa nem entregar aí o que a gente espera, mas é um cracaço, é um jogador, um baita jogador, um dos melhores zagueiros que a gente já viu aí com a camisa do Vasco, e também aí no futebol brasileiro nos últimos 10 anos, com certeza, o Dedé é baita zagueiro, seria um ótimo reforço, eu acho bem difícil alguém recusar o Dedé no Vasco, mas o problema dele é o salário, se ele viesse aí para ganhar 200 mil, aí sim, a gente topava, mas o cara deve ganhar lá 700 mil, 600 mil no Cruzeiro ou até mais, mas é uma situação bem difícil para o Vasco, eu acho que o Dedé está totalmente descartado para vir vestir a camisa do Vasco em 2020. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, comenta aqui embaixo sobre a volta do futebol, sabadão, já pode ter Vasco, hein pessoal, sábado, São Januário aí, Vasco e Macaé, tudo certo para poder acontecer, assim que tiver uma confirmação, vamos trazer aqui no nosso canal, também comentei a venda do Marrone que deve ser oficializada hoje, também fala aí do Dedé que revelou ter uma proposta do Vasco, mas que aparentemente ele decidiu seguir no Cruzeiro, vamos esperar ver se a diretoria do Vasco vai vir a público para explicar aí como que foi essa proposta aí pelo Dedé, também fala aí sobre o Raul que teve essa sondagem do Fortaleza, se você venderia o jogador. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, ótima semana e também comenta aí embaixo aí qual o seu nome, sua cidade, estado, que a gente vai estar mandando salve aqui nos próximos vídeos, tamo junto, saudações, as caindo a todos.